Os pastores são os grandes responsáveis pela obra do chefe da nação O pastor me não ensina as ovelhas, está indo no caminho da perdição Pastor consulte aí na sua bíblia, no julgamento das filhas de Sião Está no livro de Isaías capítulo 3, de 16 a 24 isso é bom Ensina pastor as varoas meu irmão, Jesus está irando com esta situação Tem brincos por todo lado, Deus não gosta disso não Os cabelos estão cortados e os anéis estão na mão Ensina pastor as varoas meu irmão Jesus está irando com esta situação Tem brincos por todo lado, Deus não gosta disso não Os cabelos estão cortados e os anéis estão na mão Pastor com relação as nossas vestes, na sua bíblia também você vai achar Deuteronômio 22 olha aí, não desanime continue a ensinar A mulher não usara roupas do homem, nem o homem veste roupas da mulher Porque qualquer que faz tais coisas, abominável é o meu senhor Deus é Vigia pastor, vigia meu irmão A blusa está sem manga e a saia com rachadão A calça está comprida, no pescoço tem cordão As unhas estão pintadas e a boca cheia de batom Vigia pastor, vigia meu irmão A blusa está sem manga e a saia com rachadão A calça está comprida, no pescoço tem cordão As unhas estão pintadas e a boca cheia de batom Se Deus quisesse a mulher colorida Não a teria criado natural Pois cada um tem a cor que Deus lhe deu E para Deus isto é o principal O mundanismo já invadiu as igrejas O culpa sua que parou de mostrar Os mandamentos que Jesus deixou escrito Conhecereis a verdade e ela vos libertará Mundanismo não, mundanismo não Respeito meu Jesus ou abandona a profissão Deus não gosta do pecado, mas ama o cristão Ovelhas com os bodes não se mistura não Mundanismo não, mundanismo não Respeito meu Jesus ou abandona a profissão Deus não gosta do pecado, mas ama o cristão Ovelhas com os bodes não se mistura não Eu não estou pregando o racismo O que eu canto está na Bíblia, meu irmão Está escrito nas santas escrituras E este livro já está nas suas mãos Favo de mel, ele é muito gostoso Eu também gosto do açúcar com mamão Mas tem palavra que amaga como o fel É aí que está a salvação Fortaleça pastor, na palavra meu irmão Lembra que Deus lhe espera pra te dar o galardão Não olhe para trás, não fique com medo não O homem que serve a Deus vive cheio de unção O pastor que não ensina a doutrina Vive escondendo, mas agora eu vou falar Está faltando com a palavra de Deus Porque tem medo da igreja esvaziar Pastor, está chegando o grande dia Que o meu Jesus falando vai lhe cobrar Me dá pastor meus talentos preparados Que ordenei a você para preparar Vigia pastor, ora meu irmão Eis que muitos são chamados, mas poucos se salvarão Ensina pastor, a caminhar pra cião Vai na sua pouca força, mas não desanima não Vigia pastor, ora meu irmão Eis que muitos são chamados, mas poucos se salvarão